Música Bem vindos a mais chapéu do pré especial No programa de hoje quero falar sobre uma série da DC Que é a última série que foi lançada pela Warner E que teve um lançamento um pouco diferente Ao invés de ficar apenas no canal No canal aberto norte-americano Mas depois aqui no canal fechado de TV a cabo Esse seriado foi lançado para o Netflix A gente está acompanhando na mesma semana Os episódios saem nos Estados Unidos Se eu não me engano na quinta ou na sexta E a Netflix já disponibiliza segunda ou terça Para quem assina o sistema de streaming Isso é bem legal porque dá para a gente assistir muito rápido Não precisa necessariamente fazer download Fazer download se você já tem Se você já acompanha a Netflix Outra coisa legal Dessa série É que ela é bem mais Bem mais adulta Ou pelo menos Ela trabalha com elementos bem mais interessantes Do que as séries tradicionais da Warner Eu gosto Assisto todas Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow Mas o nível de profundidade do Raio Negro E as questões trabalhadas Eles são muito mais Interessantes e impactantes Para a nossa própria realidade Então É uma série que vale a pena assistir Mesmo quem não assiste essas outras Outro detalhe é que A princípio, pelo menos A série do Raio Negro Ela se passa num universo Paralelo, autônomo Ela não tem nada a ver com Arrowverse E nem com Supergirlverse Que se juntaram E que se encontram de vez em quando Então É uma série independente Que tem de suas próprias pernas O programa acaba assumindo Um personagem Desconhecido para muita gente Para muitos leitores até Mas para não leitores É quase A sua totalidade E ele é um dos primeiros personagens negros Criados pela Pela DC Ele foi criado pelo Tony Isabelle e Trevor Von Eden Em 77 Seguindo aquela onda do Black Exploitation Que outros personagens Nasceram Como o Jon Stewart Ou mesmo O Luke Cage Na Marvel Mas é o primeiro personagem Da DC A ter sua série própria Ter a sua própria revista Mas ela Embora tenha sido Ela não Não teve tanto sucesso Quanto o Luke Cage Que é Ele aproveita Como eu disse Aproveita esse mesmo cenário cultural E foi criado em 72 O Black Light Então Ele vai ser Ele vai ter 11 edições Desde 77 E ele acaba No decorrer Desses 40 anos Ele nunca conseguiu Uma grande Ter tanta evidência Nos quadrinhos Mas teve participações Importantes Tanto na Sociedade da Justiça Quanto na Liga da Justiça E nos Renegados Também teve É que é um grupo Essencialmente do Batman Não Não igual o Bat Squad Mais recente Que tem a Detective Comics Ou aquela família Batman Mas é um grupo Que o Batman Normalmente cria De personagens De heróis Secundários Ou com alguma Com alguma coisa Diferente do que a Liga da Justiça E a Sociedade da Justiça Mas enfim Por que pegar um personagem Tão desconhecido Para explorar Num seriado de TV Para bancar Num seriado de TV Eu acho que Na realidade Esse é um dos grandes trunfos Desse programa Porque Quando você pega um personagem conhecido Como Flash Como o próprio Arqueiro Verde Cria-se uma expectativa De histórias Que a gente Acompanha E muita gente acompanha Serem adaptadas Quando um personagem É mais desconhecido Não tem uma grande base De fãs A série ganha bem Muito mais liberdade Para se trabalhar Com qualquer coisa E modificar Inclusive As As origens Fazer adaptações Sem tanta Interferência Dos fãs E além disso A escolha Do Do Raio Negro Em específico Eles podem trabalhar Questões Raciais Questões sociais De uma forma Bem interessante Completamente casada Com o personagem E é isso Que eles vão trabalhar É isso Que faz a série Ser bem legal Na história A gente vai acompanhar O Jefferson Pierce Que é interpretado Por Chris Williams Ele é um ex-herói Que desistiu Da vida Dessa vida de colante E acabou se transformando Num líder social Para uma Para uma sociedade Negra Em New Orleans Numa cidade Em New Orleans Ele se transforma Ele teve Os seus poderes Ele despertou Os seus poderes Por causa De um motivo Que é contado Na série Vira um herói Tenta limpar A cidade De tráfico de drogas Prende bandidos Começa A ter uma popularidade Maior Mas ao mesmo tempo Que ele Que ele tem Essa escalada De vigilantismo Os Surgem outros vilões E pessoas Cada vez mais Perigosas Na mesma linha Do que a gente Vê no filme Do Batman No filme Do Christopher Nolan Onde O surgimento Do Batman Meio que inspira O surgimento De outros De bandidos Com superpoderes Ou de bandidos Com motivações Diferentes E mais Maquiavélicas Mas chega um determinado Momento Que ele acaba Desistindo Dessa vida Principalmente Por causa Da esposa dele A Aline Pierce Interpretada Pela Christian Adams Que Acompanha ele Por esse início De jornada Mas o estresse Da vida De Da vida De casada Com um super-herói Foi grande demais E forçou eles A uma discussão Que o casal Acabou se separando Bem O Jefferson Acaba Largando O manto De Raio Negro E vira O diretor Da escola Da escola Daquela cidade Da escola Do bairro Negro E ele vira Um grande líder Social Referência Para todas Para todas As pessoas Apesar disso Ele tem um trabalho Social bem interessante A cidade Ela acaba Vivendo uma escalada De violência Gradual Muito Pautada Pelo tráfico De drogas E por um grupo Que é conhecido Como The Hundred Não são os mesmos Que Que estão vivendo No espaço Ou numa terra Pós-apocalíptica Do seriado Da Warner Mas é um grupo É Um grupo De bandidos Tentando tomar É Tomar Completamente O crime Eles são liderados É Por um personagem Que é conhecido Como Lala Ele é interpretado Pelo William Catlett Só que esse Lala Ele tem um A típica Traficante Chefe da boca Mas ele tem Ele responde A uma outra pessoa Que é o Tobias Whale É interpretado Por Marvel E Crodon Jones Que é um Uma tentativa De rei do crime Um tipo de rei do crime Esse Tobias Whale Também tem Um Um elemento Diferente Que ele é o único Ele é um negro Também Só que ele é albino E ele É altamente racista Contra negros É muito engraçada Essa relação Que esse personagem Negro albino Cria Como se ele não fosse Como se ele não fosse negro E Mantendo aqueles estereótipos E aqueles preconceitos raciais Típicos Da Da nossa classe média Caucaziana Então ele sempre vai xingar Falando que os negros Não trabalham São preguiçosos E é por isso que o império dele Não está indo para frente Isso vai se desenvolver Em várias Em várias Vai ter várias Umificações Interessantes Mas essencialmente Pelo menos a princípio A gente tem isso Em paralelo com isso A gente ainda tem O Peter Gamby Que é interpretado Por James Hammer Que é um amigo Inventor Ajudante Do Do Jefferson Pierce Do Raio Negro Que durante esses 10 anos Que ele deixou o manto Ele vive insistindo Pro Jefferson Voltar a ser o Raio Negro Porque Bem Ele tem uma certa Ele acha muito legal Ter um personagem Ter um super herói Porque ele lia Quando criança Quadrinhos e tal Mas ainda assim Ele tem Um passado Meio obscuro Que vai ser Desenvolvido Ao longo da História Outras duas personagens Que acho que vale a pena Levantar É a Jennifer e a Nissa São as duas filhas Do Raio Negro Com a Lynn Uma é interpretada Pela Sheena Anne McClain McClain E a Nafessa Williams As duas A Jennifer é uma adolescente Ainda está na escola Que o pai é diretor E a outra personagem A Nissa Ela é Ela trabalha na escola Mas ela está estudando Para medicina Na faculdade E Bem A Nissa Enquanto a Jennifer Ela tem questões Mais De adolescentes Mais comuns De adolescente Como crescimento Primeiro namorado Essas relações Mais comuns De séries E filmes E tal A Nissa Ela é uma Ativista política Ela participa De manifestações Incita Algumas Algumas Manifestações E rebeliões E Lá pelo meio Da temporada Ela vai despertar Um super poder E vai se transformar Numa heroína Também A Tormenta Que é bem legal Outro elemento Que a Nissa Desperta É que ela Ela é Lésbica Então Em alguns episódios A gente vai ter Alguns Momentos De uma discussão Sobre Homofobia Mas A homofobia No caso Ela não é tão Tão evidente Ou pelo menos Ela não é tão Trabalhada Quanto o racismo Étnico E social Acho que todos Os atores Eles trabalham Dentro do seu Dos seus personagens De forma bem interessante O mais fraco Infelizmente É o protagonista O Jefferson Que Ao longo dos episódios Você vai se acostumando Com ele Mas o cara Ele é muito melhor Como diretor da escola Como líder social Do que como raio negro As primeiras Aparições dele Com o uniforme Elas são Meio Um tanto quanto ridículas Mas Quem for assistir Passa Passa por cima disso E aproveita A história de fundo Que ela é muito boa E E mesmo a história Do super herói E a relação Ridícula Que eu estou colocando Ela vai se amenizando No decorrer Da No decorrer Do seriado Quando o próprio Ator O Chris Williams Ele vai Parece que se acostumando Com essa ideia É uma história Bem bacana Que vai se apoiar Eu acho que Em dois Num pilar essencial Que é o preconceito racial Isso é debatido Do primeiro Ao último episódio Seja nesse vilão O Thomas Whale Que é um rei do crime Negro Albino Mas preconceituoso Contra outros negros Que são As pessoas que trabalham com ele Ou trabalham pra ele A gente vai ter A polícia Tratando Qualquer negro Como um bandido Em potencial Batidas policiais E prendendo pessoas Sem motivo nenhum Simplesmente Por causa da cor da pele Sabe aquele clássico Atira primeiro E pergunta depois Que a gente Se arruma A comunidade Mais pobre Essa é considerada De segunda linha Pra toda a cidade Ela é ignorada O máximo possível Só não é ignorada Quando os níveis de violência Começam a crescer E atingir Essa população Esse resto da população A gente tem Policiais corruptos Tem um determinado episódio Que é bem Evidente Que a polícia Tem o kit flagrante Que é um kit Cheio de drogas Onde você joga No carro Que você quer É No Você Onde você quer Prender o dono Daquele carro Então você Cria um Um monte de Você coloca um saquinho Cheio de drogas Abre o carro da pessoa Joga lá Depois abre Nossa Você é um traficante Tem várias Doses de cocaína Maconha Ou qualquer Ou qualquer outra droga Principalmente a específica Do Do seriado E Além disso Bem E aí ele Inclusive trabalhando com A opinião pública Através de uma mídia Também corrupta Além disso Eles vão em questões Mais delicadas Do próprio governo americano Fazendo paralelos Com alguns eventos Que são Que existiram mesmo Nos Estados Unidos Talvez Isso foi levado a público Mas talvez existam Exista de forma mais Generalizada Apenas É Acobertado E ninguém sabe Mas existem vários eventos Vários Eventos pontuais Onde os Estados Unidos Começa a Testar algumas drogas Para controle Da população Para deixar ela mais passiva Para deixar ela mais Controlável E isso aconteceu Em vários momentos Dos Estados Unidos Em Momentos Cruciais De manifestações Político-raciais Principalmente Nos anos 70 Mas não quer dizer Que não aconteça Ainda hoje E a cobaia É sempre a comunidade Pobre A comunidade negra Bem Isso é Bastante Trabalhado No No seriado E Embora A gente tenha Públicos diferentes É Outra série Que eu acho Que vale a pena Mencionar Que ela também Trabalha Com um pano Pano de fundo Maior Do que O simples Vilão Ou monstro Da semana É a Supergirl Ela é uma Refugiada de Krypton Mas Todos os episódios Trabalham também Com questões De gênero Empoderamento Feminino Sexualidade Homossexualidade E Preconceitos Em geral Então Acho que A série Mais parecida Pelo menos Nessas questões De discussão De questionamentos Políticos É a Supergirl Embora São públicos Completamente diferentes A Supergirl É voltada Mais para um público Adolescente Feminino Enquanto O Blacklight A própria Linguagem Transforma A série Numa série Mais adulta E Bem Para não me prolongar Mais do que Já me prolonguei Esse seriado Ele terminou Recentemente Nos Estados Unidos E no Netflix Porém Como está no Netflix Vocês podem assistir Os três episódios De uma vez só Em maratonas Que vale bastante a pena Ele tem uma Algumas tramas Umas duas ou três Tramas Que se desenvolvem Ao longo Do seriado Não é uma série Cansativa E ela É bem É bem interessante Nas questões Nessas questões Raciais Principalmente Que são discutidas Que são Levantadas E confrontadas Eu acho que Embora Ele não participe Desse Universo Compartilhado Dos Dos quadrinhos No Na Warner É uma série Que vale a pena assistir Até Talvez até por causa disso Seja mais fácil De acompanhar No entanto Alguns elementos Alguns Alguns Easter eggs Aparecem Que sugerem Essa Esse universo Que eles estão Todos no mesmo Podem Estar todos No mesmo mundo E podem ter Crossovers Assim Eu queria ver Alguns O Raio Negro Ou Pelo menos A Anissa Participar De alguns De um episódio Ou outro De algum especial Talvez ano que vem Quando eu tiver Aqueles especiais Crossovers Eles terem Uma Uma junção Mas Isso tem que ser Fora da série Em episódio Em um episódio Especial Porque a série Ela é redonda E se resolve Muito bem Dentro dela Mesmo E na verdade Ela ganha força Por causa disso Então é isso Curtam o vídeo Assinem o canal Curtam o Chapéu do Presto No Facebook Comentem O que vocês acham Do Raio Negro Da série Se vocês gostam Do personagem Se ele está sendo Bem trabalhado No seriado Se vocês não assistiram Volto a falar Assista É uma série Bem legal Vale muito a pena E a gente Continua conversando Nos comentários Até o próximo episódio E bom seriado Tchau 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 Tchau